Gestores e ex-gestores da Samarco, Vale, BHP e Vogue BR, a empresa que atestou a segurança da barragem, estão sendo ouvidos na ação criminal da Justiça Federal. O crime ambiental de Mariana completou oito anos. Em 5 de novembro de 2015, a barragem se rompeu, matando 19 pessoas e deixando destruição e contaminação no maior desastre ambiental do planeta. Na ação civil que pede a reparação de danos, o desembargador do TRF, Ricardo Machado Rabelo, decidiu que o litoral capixaba não faz parte da área afetada pelos rejeitos. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou sobre essa decisão. Eu conversei por telefone com o Procurador-Geral Jasson Ibner do Amaral, que está fora do Estado. Ele lamentou a decisão do desembargador e disse que a Procuradoria e as Defensorias e Ministérios Públicos Estaduais e Federais vão entrar com recurso. Ele acredita que a decisão será revertida. Jasson Ibner afirma que já existem estudos técnicos suficientes que mostram a contaminação do litoral capixaba, que inclusive teve a atividade pesqueira suspensa à época justamente por conta do risco de contaminação. Subsecretário da Casa Civil e coordenador do Comitê Pró-Rio Doce, Ricardo Iannotti, considera a decisão um passo atrás, logo quando será firmado um novo acordo entre as partes. Pelo acordo, não será mais a Fundação Renova e sim os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo que vão gerenciar os recursos destinados às ações de reparação ambiental. A função da Fundação Renova desde o início da sua criação, pelo texto, é uma boa construção, mas se mostrou também muito lenta, muito demorada, muito burocrática. Então, já viramos oito anos do desastre e pouco temos de ações efetivas na reparação do Rio Doce, na retomada econômica das localidades que foram impactadas, se tiveram seus danos. Os principais atingidos continuam lutando para terem os direitos reconhecidos. Além da pesca, o turismo foi bastante impactado na região litoral. Um grupo de manifestantes esteve nesta segunda-feira em Brasília. O turismo foi afetado lá porque a gente recebe o turismo frequentemente. Com essa lama lá, a gente parou de receber o turismo, porque o turismo estava com medo de ir para lá, tomar banho no nosso mar, com medo do nosso peixe. E a maior empresa que nós temos dentro de Itaúnas é o turismo. E isso abalou muito a questão do nosso financeiro. Depois de sessão da Barra em São Mateus, nós não fomos reconhecidos pelo crime da Samarco. Hoje nós viemos lutando pelo crime que ela cometeu na nossa região, porque nós não temos mais os nossos mariscos, o nosso catador de caranguejo, entendeu? No nosso mangue. Por nota, o Ministério Público do Estado confirmou que vai recorrer da decisão que retirou o litoral capixaba da área afetada. A Samarco afirmou que não vai se manifestar. A Vale diz que prestará todos os esclarecimentos necessários e vai seguir contribuindo com as autoridades.